Olá, meu povo! Súmula vinculante 33, palavras-chave, servidor público e aposentadoria especial. Vamos direto para a súmula vinculante, o enunciado dela. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Qual é a questão aqui, gente? Antes de mais nada, deixa eu ler esse artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, que são os servidores públicos, ressalvado nos termos definidos em lei, leis complementares, os casos de servidores, inciso 3º, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. O que o policial civil fez? Isso aqui foi um caso de um policial civil. Ele falou, olha, de acordo com esse artigo, parágrafo 4º, inciso, eu quero minha aposentadoria especial. E o que aconteceu? Olha, não existe lei para isso, então você não vai ter. E o que o STF julgou aqui? Falou o seguinte, olha, enquanto o regime de servidor público não tiver lei especial, aplica a mesma lei que se utiliza para o regime geral, que é lá, para a aposentadoria do INSS. Aqueles mesmos requisitos, aquela mesma lei que trata da aposentadoria especial do trabalhador da iniciativa privada, seja aplicado para os servidores públicos também. Esse foi o teor. Isso aqui veio de um mandado de injunção, que na verdade é um remédio constitucional que você utiliza para tentar buscar que o legislativo supra uma lei ou crie uma lei que não existe, uma complementação. Há um direito ali que ainda não foi complementado, não foi estabelecido por lei. Ele entrou com o mandado de injunção e aí ganhou sua aposentadoria, para calcular sua aposentadoria especial, foi utilizada a legislação do regime geral de previdência social. Espero ter esclarecido. Continue conosco, compartilhe, comente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Por favor, é muito importante para a gente ter vocês aqui conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho